Check! Agora me pergunto Quem vai defender o meu povo? Se os que defendem são os mesmos que fornecem o fogo Nos encaram nesta vida tão dura E no final trazem doenças para pobres que não tem cura Por que a mentira nos enrola nesta fita? Por que focaram-nos por em risco nossas vidas? Por que país está sujo precisa tinta? E dizem não ao fundo nos cofre que fatadista